E aí pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Bruno Gomes e hoje nós iremos falar da nossa bolota rosa favorita dos games, o Kirby. Caso você não conheça, Kirby é uma franquia de games de plataforma que tem seus jogos desenvolvidos pela HAL Laboratory e lançados pela Nintendo. Essa série nos apresenta o Kirby, uma criatura rosa e fofinha que pode engolir e copiar as habilidades dos seus inimigos. O personagem foi criado pelo game designer Masahiro Sakurai, que além de ter dirigido vários jogos da franquia, também se tornou criador e diretor da série Super Smash Bros. O primeiro jogo da bolota rosa foi lançado em 1992 para o Game Boy, Kirby's Greenland, e desde então ela virou uma das franquias mais conhecidas e amadas da Nintendo. E como vocês viram no título, hoje nós vamos falar das músicas do Kirby. Vocês gostaram tanto dos últimos vídeos sobre Sony e Mario, que eu decidi tornar disso uma série. Então, antes de começar, eu quero lembrar que essa é apenas a minha lista com as músicas que eu gosto mais. E não necessariamente vão ser as melhores e mais bem feitas músicas de toda a série. Eu também não vou falar mais no decorrer desse vídeo para não atrapalhar a reprodução das músicas. E por fim, eu também vou pedir para você recompensar esse vídeo com o seu like, esse vídeo que dá trabalho para ser feito. Então, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo para ajudar na avaliação. E se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, caso ainda não seja inscrito. E se já for, lembre-se sempre de deixar o sininho ativado para receber notificações dos próximos vídeos. Agora sim, vamos começar o meu Top 15 Músicas do Kirby. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau